Olá, meu povo! Vamos lá! Aliás, a polícia pode, sem autorização judicial, ali quando estiver em flagrância, em perseguição, ela pode entrar na casa de alguém? É essa a questão que o judiciário analisou no que a gente vai avaliar agora. Olha só, o que aconteceu aqui foi o seguinte, a polícia estava perseguindo, se não me engano estava perseguindo, e aí ele colocou o seguinte, o cara estava em fuga, e eles viram ele entrando em uma casa. E depois eles justificaram, ele falou, olha, vocês entraram na minha casa e tudo mais, e falou, não, mas você estava em flagrância, e a gente suspeitava que você tinha drogas contigo e tudo mais. O que o STJ julgou? Olha só, vamos lá, primeira coisa, a gente sabe que isso aqui, a gente está falando em comunidade, onde a guerra corre solto, não é essa situação, infelizmente, mas deveria ser. Olha o que o judiciário julgou. A existência de denúncias anônimas somada à fuga do acusado, por si só, não configura fundadas razões a autorizar o ingresso no domicílio do acusado, sem o seu consentimento ou determinação judicial. Então, olha só, fizeram denúncia anônima, quem estava traficando e tudo mais, ele fugiu. Nisso que ele fugiu, a polícia entrou, quis entrar, entraram na sua casa. E aí, o judiciário falou o seguinte, olha, mesmo com denúncia anônima, e que vocês acham que tenham fundadas razões, mesmo, olha, denúncias anônimas e ele tido fugido, isso não configura justa causa para você invadir a casa dele, para entrar na casa desse cidadão, só com autorização judicial. Quem dera que fosse assim. Mas, essa é a vida, o dia a dia é uma vida, essa aqui é uma outra vida. Mas eu acho interessante, né? Quem sabe você possa compartilhar aí, isso daqui, nas associações e tudo mais. Eu acho que é um julgado interessante, até por uma questão de cidadania, eu não estou aqui querendo entrar em qualquer tipo de discussão política. Mas, olha só, a existência de denúncia anônima, somada à fuga do acusado, por si sóis, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado, sem autorização judicial. Bacana, né? É legal ler isso. E que poderia estar sendo aplicada, né? Essa questão aqui está relacionada a tráfico de drogas, diz que denúncia, eu coloquei aqui, ó, tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes, diz que denúncia. A ausência de prévia investigação policial para verificar a veracidade das informações recebidas, fuga do acusado, inexistência de elementos idôneos para entrada em domicílio sem ordem judicial, direito constitucional, penal e processo penal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo esse julgado. Espero de alguma maneira contribuir. Continue conosco, se inscreva em nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho